Aí tadinha, pegou cria, aí com certeza abandonaram ela, nunca vi cachorro comer laranja, bagaço de laranja, aí se todos que vêem um cachorrinho assim, der um pouco de ração, já ajudaria bem né, tadinha, eles são que nem criança, depende da gente, a gente não pode abandonar eles e sair largado do mundo não né, foi isso aí ó, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus amém.